Você vai conhecer agora a história do menino Matheus, um garoto que tem paralisia cerebral e espera há mais de dois anos na fila por uma cirurgia. Mas o difícil, gente, nesse período é que ele sente dores diariamente e a família não sabe mais, não consegue mais pagar as despesas com medicamentos. E a situação está cada vez pior. Quem conta pra gente é a Mônica Chagas. Comecei a chorar muito, fiquei paralisada com o choque do médico ter falado que ele não ia andar mais, que ia viver eternamente na cadeira de roda. Aos 11 anos, Matheus de Carvalho não fala, não anda e tem dificuldades para mexer os braços. Ele tem paralisia cerebral que adquiriu após complicações no parto. Segundo a mãe, o menino chora de dor por conta da escoliose que incomoda em certas posições. Para tentar aliviar o sofrimento de Matheus, ele usa todos os dias esses remédios, além das pomadas, para dor. São mais de 600 reais por mês com todo esse medicamento. Para essa família que ganha um pouco mais de um salário mínimo. E para piorar a situação, a prefeitura de Itaguaí não distribui mais as fraldas descartáveis dele que ele tem direito, alegando que o produto está em falta. Portanto a essas fraldas que estão no colo da dona Patrícia, são as únicas que restam em casa, que vão durar apenas uma semana. Há dois anos, a incerteza de um futuro melhor para Matheus deu lugar à esperança. No Instituto de Trauma Ortopedia, a família recebeu a notícia de que o menino poderia voltar a andar. Mas para que isso aconteça, ele precisa operar o quadril. Hoje ele é o número 398 da fila do INTO. Dona Patrícia se sente de mãos atadas por não poder fazer nada. Por que eu não nasci rica? Por que eu não tenho dinheiro para dar uma boa vida para o meu filho? Se eu tivesse dinheiro, eu falo com Deus. Se eu tivesse dinheiro, meu filho já estava operado. A bola que o pai comprou quando soube que o primeiro filho era um menino, ainda está novinha. A mãe guarda com carinho o presente, que espera poder usar logo. Eu vou até levar a bola para o dia que o médico falar, agora ele vai se levantar, para me brincar com ele um pouquinho.